A nossa gravação, a nossa aula de psicomotricidade, eu espero que vocês estejam super bens e se tiver alguém com vocês, um papai, a mamãe, a tia, o primo, o irmão, seja quem for, que estiver auxiliando na aula de vocês hoje, já vamos pedir para separar uns materiais. É coisa bem simples, é coisa que vocês têm em casa, tá bom? Então, vocês vão precisar de lápis de cor ou de cera. Vão precisar de folha branca ou folha de rascunho. Vão precisar de cola e tesoura. Alguma dúvida? Vou digitar aqui para vocês o que vocês vão precisar. Vou digitar aqui no chat. Vamos. Precisar de folha branca ou de rascunho. Tia. Oi, amor. É, Júlia. Cola. Ó, folha branca ou folha de rascunho. Lápis de cor ou giz de cera. Cola. E uma tesoura sem ponta. E essa cara de brava do Murilo, meu Deus. Dá um sorriso, Patia, Murilo. Bem grande. Aê, gostei, titia. Ó, coloquei lá no chat os nossos materiais. Só que nesse primeiro momento, nós vamos fazer um alongamento, jogar essa preguiça lá fora, tá? Então, ó, a gente vai ter que sair da cadeira, do sofá. Se você estiver sentada, a tia Tânia vai pedir que você fique em pé para a gente estar fazendo nossa atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Isso, a Júlia já levantou e a Sofia. A Sofia já está levantando, né? Olha lá, professora. Isso. Oi, tudo bem, Giovana? Fala, oi, tia. Bom dia, Giovana. Papai, eu coloquei no chat os materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje. Se o senhor puder já ir separando para ela, que nesse primeiro momento a gente vai fazer outra. Tudo bem, vou providenciar. Manda de novo, porque para mim não apareceu. Não, não apareceu? Deixa eu mandar de novo. Como eu entrei agora? Ah, tá. Vou mandar aqui. Deixa eu falar. Olha lá, tá bom. Davi, bom dia. Bom dia. Ah, isso aí. Ó, a tia vai colocar aí no chat de novo os materiais que a gente vai precisar, tá? Para a nossa aula. Pede para o papai estar separando. E aí, vamos... Tá bom, obrigado. De nada. Nesse primeiro momento, nós vamos precisar que vocês saiam das cadeiras, tá? Desligue os microfones. Vamos lá. Levanta, ó. Balança esse braço bem muitão, assim. Vai, gente. Balança, balança. Bora, Murilo. Vamos, levanta dessa cadeira, cara. Tá com preguiça hoje? Vamos, Davi. Vamos, Giovana. Ó, Giovana já levantou. Sofia também. A Silvia também. Então, vamos começar, hein? Primeira coisa que nós vamos fazer... A tia vai... É isso mesmo. Primeira coisa que nós vamos fazer é esticar a mãozinha assim lá na frente, ó. Esticar a mãozinha. Vai pegar essa mãozinha, vai jogar lá para o ladinho assim, ó. E a mãozinha no cotovelo e vai alongar. E contar até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Trocou de mãozinha, ó. A outra vai lá na frente. Passou para o ladinho. E, ó, por baixo. Pegou aqui no cotovelo e puxou. E conta até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, muito bem. Agora, ó, maternal. Pegou aqui na cabeça aqui, ó. Eitou. Não precisa puxar demais, tá? Com muito cuidado. Troca a mãozinha, Giovana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Ó, de ladinho assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, maternal, ó. Barre e coma aqui para frente. E vai contar até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, o bumbum vai lá para trás. Agora, o bumbum vai lá para trás, ó. Tia Tônio vai virar de lado para vocês observarem. E vai descer, 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 ó. Deixa sempre retinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, nós vamos rebolar para um lado, ó. E virou, foi tudo. Para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, muito bem, maternal. Agora, a mãozinha assim na frente. Ó. Esticou a mãozinha. Vai subir o joelho aqui, ó. Encoste assim e vai fazendo devagar, tá? Faz devagar. E, ó. Com a mãozinha. E agora, vamos acelerar, ó. Muito bem. Agora, vamos fazer o nosso polichinelo. Ó. Mãozinha do lado. Fecha a perna bem bonitinho. E vai só abrir só a perna. Ó a mãozinha da Tia Tuani, ó. Fechou a perna e vai abrir, ó. Abriu. Isso. Muito bem. Fechou. Agora, a gente vai abrir só o braço. Só o braço agora. Ó lá. Ó o maternal. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Então, ó. Toda vez que a perna abrir, o braço abre também, ó. Vamos lá. Ó a mãozinha. Isso. Boa, maternal. Fechou. Abriu. Abriu. Fechou. Isso. Agora, nós vamos contar até 10. Combinado? Ó, vamos lá. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aê. Respira. Bebe água. Respira bem fundo. Bebe água. Isso. Então vamos lá Vamos dar continuidade para a nossa aula Quem já cansou aí? Já cansou? Quem foi? Que cansou? A Júlia? Não acredito A Júlia A aula está bem tranquila hoje Mas eu fui Vamos lá, beberam água Vamos continuar então Agora a Tia Tua não está vendo vocês bem grandão Coloquei vocês aqui na televisão É melhor Maternal Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar pulos Tá bom? Ah, você é a Maria Alice Estou vendo Maria Alice Você mostrando aí Já beberam água Agora vamos pular, tá bom? Vamos juntar os pezinhos E vamos pular Pular? Como que é pular Tia? É fácil ou é difícil? O que vocês acham? O que vocês acham? O que é? Fácil ou difícil? É fácil? Tá Ó Pular é assim, ó Isso Tá Vamos dar cinco pulos Deixa eu te abrir aqui Ó Vamos dar cinco pulos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Isso Muito bem Tia, e agora o que a gente vai fazer? Ó Pra Maria que entrou agora Pra Maria Alice E pro Miguel Nós vamos pedir Pra pegar Folha Cola Tesoura E Giz de cera Ou lápis de cor Combinado? Nós vamos iniciar Nossa atividade Tia vai já preparar aqui Enquanto vocês buscam E quem já buscou Só um minuto Que a tia já vai Arrumar aqui Tá bom? Vou pegar os meus materiais E vou descer aqui Esse computador Tá dando pra ver, maternal? Pronto Então vamos iniciar Nossa atividade Que ela demora Um pouquinho Então pra dar tempo Da gente Concluir Agora sim Ó O que que vocês vão fazer? Vão pedir ajuda aí Pro papai ou pra mamãe? Vão escolher Quatro cores Do lápis de cor Do giz de cera Eu vou escolher Minhas cores O vermelho O verde E vou escolher O azul E o laranja Escolhi minhas quatro cores O restante vocês podem guardar Tá bom? E o papai e a mamãe Vai sempre reforçar Com vocês Pra fixar essas cores Tá bom? Sempre tá perguntando Ó Qual cor é essa? Qual cor é essa? E a criança Sempre tem que estar respondendo Quais as cores? Não fala Espera a criança falar Pra gente estar fixando A memória deles Nessa atividade Nós vamos trabalhar A memória E formas geométricas Tá bom? Então vamos lá Já todo mundo separou Eu vou pegar A minha A minha cor laranja Tá dando pra ver aí? Ó Minha cor laranja Vou pegar uma folha E vou desenhar Um círculo Tá bom? Faz do jeito Que vocês acharem legal Mas eu quero um círculo Bem bonito Vou desenhar um círculo E vou pintar O meu círculo Pinta aí o círculo De vocês Rapidinho Essa foi Uma bolinha grande Ó Vou mostrar, tá? Ó Fiz um círculo Tá dando pra ver? Aê Muito bem Depois Vocês vão desenhar Mais Três círculos Pequenos Três círculos Pequenos Ó Um Ou do mesmo tamanho Tá? Dois Três E pintar Não esquece Pinta rapidinho Depois vocês pintam Com mais capricho Lembra que tem que fazer As atividades com capricho Né, maternal? Ó Pintei São aqui São aqui os meus quatro círculos Vou mostrar Ah, é tão bom dar aula assim Porque Dá pra ver vocês Quando é aula gravada Aí eu não consigo ver Se vocês estão fazendo Aí a tia Tuani não gosta não É bom quando é Dá pra ver vocês Ó Tá vendo? Desenhei os meus quatro Pronto Terminaram Quando terminar Me dá um joinha Aqui pra tia Tá bom? Enquanto vocês estão fazendo Já vamos Pedir pro papai E pra mamãe Cortar a folha Ao meio E dividir em quatro Partes iguais Tá? Que a gente vai ajudando Vocês aí, ó Já pega uma folha Hoje a atividade É pros dois Papai e pra mamãe E pro aluno Claro Que é o mais importante Ó Dividi a minha folha Isso aí é o papai E a mamãe Que vai fazer Enquanto vocês estão desenhando Ó Dividi em quatro Partes iguais Papai e a mamãe Vai entender Porque já já Vamos dar uma acelerada Porque senão Não dá tempo Senão nossa aula Passa muito rápido Meu Deus Ó Já cortei as quatro folhas Esses daqui Vão ser chamados De cards Ou cartões Tá bom? Ó Estou com quatro Eu vou precisar de quatro Enquanto isso Vocês desenhem aqui, ó Quatro Quatro Agora Se vocês já Tiverem terminado De desenhar o círculo O papai vai pegar a tesoura E já vai cortar aí pra vocês Hoje quem vai cortar É o papai e a mamãe, tá? Se não tiver Se não tiver ninguém ajudando Vocês podem assistir essa aula depois E fazer a atividade, tá? Só se não tiver ninguém ajudando Se tiver Pede pro papai e a mamãe já ir cortando Quem já terminou Ó Tô cortando aqui rapidão Ó Já cortei o meu círculo Vou cortar os outros Caso vocês Caso vocês já tenham terminado De desenhar aí E pintar Vocês Ó No restante da folha Vocês vão desenhar aí Cinco triângulos Cinco triângulos Um bem grande E vários E os outros quatro Pequenininho Tá bom? Ó Eu vou mostrar aí Como que a Tietone fez Lembrando que tem que pintar Só pra gente saber a cor certinho Tia, mas não dá tempo de pintar Pinta depois O importante é a gente conseguir realizar Nossa atividade Ó Cinco triângulos da tia, ó Tá bom? E aí vocês tem que escolher a outra cor Pra desenhar o triângulo E cortar ele também Enquanto o papai e a mamãe cortam Galera, vamos correr E terminar as nossas formas Geométricas Tá bom? Pra dar tempo de realizar Nossa aula Ó Ó Todo mundo já sabe aí As formas geométricas, né? Que é O triângulo Hoje nós vamos fixar Somente quatro Triângulo O círculo E o quadrado Tá bom? Ó Cortei O papai e a mamãe que estiver aí ajudando Ó Eu já cortei aqui Já deixei separado no cantinho Tá? Ó Os pequenininhos Quatro pequenininhos E os grandões Vocês vão deixar aqui De outro lado No cantinho aí da mesa Já cortei Vou cortar os círculos agora Eita que a sala tá voando Misericórdia Ó Cortei os meus círculos E vou deixar no outro cantinho A ideia dessa aula É a gente fixar as formas E trabalhar a nossa motricidade fina Tá bom? Por quê, tia? Porque a gente tem que trabalhar Essa motricidade fina Pra quando vocês já estiverem escrevendo Né? Assim Na hora da escrita mesmo De formar as frases As palavrinhas Estarem bem Bem firmes na mãozinha Ó Já fiz Agora eu vou terminar, hein? Com o verde Vou desenhar o quadrado Ó Um quadrado grande Ó Um retângulo Perdão Porque eu quero aproveitar a folha Ai Vou pintar Pintar assim Que é mais rápido E vou desenhar Três retângulos pequenos Um Dois Três Tô aproveitando aqui a folha, tá? Pintei E agora Vamos Desenhar em outra folha Com a cor vermelha Que a tia Tô Vai pegar O Quadrado Um quadrado grande E quero Dois Pequenos Aí eu já pintei os meus retângulos Vou pintar os quadrados agora E cortar Lembrando que tem que cortar Os pequenininhos você vai deixar de um lado Os grandões do outro Pronto Gente Calma o coração Maria Alice Você tá nervoso Não precisa Titia Essa aula Tá gravada E aí vocês podem assistir Depois Fazer com mais calma Tá bom? Não Não precisa ficar nervosa Aí ó Já separei aqui Vou cortar Cortei Meus dois quadrados E o quadrado grandão Vou deixar ele separadinho De um lado Ó Então já tenho as três aqui Tá bom? Um quadrado Que é o meu quadrado Vermelho Lembra sempre de fixar as cores E as formas Tá bom? Meu triângulo Azul E o meu círculo Laranja Deixa ele separadinho De um lado Os meus quatro cards Ó Quatro cards E os outros E os outros As outras formas Pequenininhas Ó Triângulos Os círculos E os quadrados Falta agora somente Os retângulos Pra gente Dar continuidade Ó Um retângulo grande Um retângulo Um retângulo Pequeno Aqui do ladinho E outro pequeno Aqui do ladinho Pronto Já cortei Agora o papai e a mamãe Vai pegar um cardzinho Desse Uma folhinha Dessa E vai colar Pode ser Um Um círculo Cola aí Um círculo Aí ó Cola aí ó Vai ficar assim Ó No card Vai colar Um triângulo Em cima Do círculo Vou colar Isso Ó Dá pra ver? Aí Vai deixar No cantinho De novo Vai pegar Outra folhinha E vai colar Um quadrado Um triângulo Olha ó E vai colar Um retângulo Ó Vai ficar Quadrado Triângulo Retângulo Deixa separado Nosso próximo card Vocês vão colar Vocês vão colar aí Um retângulo Um círculo Meu círculo ficou maior do que o quadrado Mas eu tô deixando Mas eu tô deixando um espaço pra que dê pra eu ver Tá bom? E aí Vou colar um retângulo E um triângulo Aí ó Esse vai ser o card mais difícil E o nosso último card Vou colar as últimas peças que sobraram Vou colar o círculo primeiro Tia Oi Oi Ó Tia tem uma ordem Certo? Tem uma ordem Certo? Não tem Não precisa Ó Terminei de montar os carros Ó Terminei Tá bom? Montei Montei os quatro Montei os quatro cards E agora nós vamos realizar nossa atividade Como? Vai deixar separado aí Depois vocês guardam Tesoura Cola E os lápis de cor E vamos usar agora Lembra das formas geométricas que a gente fez? Grande Ó Vai deixar duas formas geométricas de um lado Do seu ladinho esquerdo Vamos lá Do seu ladinho esquerdo E duas formas geométricas Do seu ladinho direito E o papai E o papai vai perguntar Assim ó Cadê o triângulo? Aí a criança vai colocar O triângulo no meio Muito bem Terminou? Papai vai perguntar Cadê o quadrado? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O quadrado no meio Certo? Colocou Aí você vai perguntar Cadê o retângulo? Sempre o retângulo no meio E assim sucessivamente Tá bom? O papai vai mostrar o cardzinho Que ele montou Quando ele montar Terminar de montar Ele vai te mostrar esse card E o aluno tem que montar aqui no meio O círculo No caso aqui no meio Círculo Retângulo Triângulo Por enquanto isso pode ser Feito devagar Tá bom? Depois vocês vão trabalhando a agilidade E vai fazendo o mais rápido Combinado? Todo mundo entendeu? Triângulo Isso Muito bem E esse? E esse? Essa foi a nossa atividade de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou dar cinco minutos Pra vocês E já já A tia Josi vai entrar Pra dar aula pra vocês Tá bom? Me dá a bola Beijo Tchau, maternal Quadrado Dá tchau 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 Beijo Tchau 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 Um beijo Tchau Tchau Fiquem com Deus Tchau